Eu ia até te perguntar, como é que você sente estando assim, ao invés de estar com um colete escrito, posso ajudar, mano? Tá ligado? Eu não gosto de conversar com o Igor, porque ele me conhece de verdade, mil e anos, né, Truto? Ele já veio com essa preparada, já. Trapei no banco, mano. Trapei no banco. Isso era um mano do posso ajudar mesmo? Nossa senhora, mano. Por quê? Lembrou de uma maneira? Vocês vão me dar a oportunidade de falar um boi que eu tava querendo falar. Fala, pelo amor de Deus, fala. Vou falar no podcast de vocês. Fala. Exclusivo, olha o Cortes aí, ó. Vai ser te honrado. Aí, pra todo mundo que, mano, tem referência ao Bradesco aí, tá ligado? Seja você como instituição, seja você como teatro, seja você como tudo no Bradesco. Aí, que bagulho deselegante que aconteceu, mano, tá ligado? Olha só, fui funcionário do Bradesco há um tempão, tá ligado? Vendi vários bagulho. Inclusive, não façam capitalização. Tipo de capitalização. Caralho, o cara tá fazendo propaganda contrária aqui do bagulho. Não, não, não. Mas não tô falando só do Bradesco. Tô falando de qualquer banco. Não façam título de capitalização, tá ligado? Qual que era o bagulho que eu tinha que vender? Agora vamos falar desse bagulho. Vamos falar, né, Truta? Pode falar tudo. Qual que é o bagulho que eu tinha que vender? Eu chegava pra mulher e falava assim... A senhora acha que a senhora gasta dinheiro com os bagulho que não devia? Tipo, comprando umas coisas aleatórias. Por que a senhora não guarda 50 reais por mês? Que daqui 48 meses... Que pro pobre, ele não sabe quanto que é 48 meses. Ele acha que é 48 horas. Ele fala, não, eu coloco dinheiro aqui e daqui a pouco eu volto. É uma copa, né, viado? E aí, tipo, esses 50 conto pesa pra quem é de quebrada. Tá ligado? Mas quando eu trampava no banco, eu não tinha essa ideia. Por quê? Porque eu queria ser promovido, caralho. Então, mano, por várias vezes o banco tá parecendo que vai te ajudar. Mas não, viado. Você tem que se preocupar com o que é bom pra você. E não, tipo, só da lábia. Então, tipo, toma cuidado com vários bagulho de banco. Eu vou até olhar pra câmera pra falar. Sempre que você for no banco oferecer os produtos, mano, nunca feche de primeira. Sim, quero acabar com a vida de todo mundo que trabalha no banco e amigo meu. Nunca feche de primeira. Sempre vai estudar antes e depois volta lá se você tiver convicção no bagulho. Agora, o bagulho deselegante que era... Tem uma história de amor com o Bradescão, tá ligado? Porra, fala Bradesco. Bradesco. Completo. Tá vendo? O maior bagulho que eu tenho, o maior de consideração pelo Bradesco, mano. Por quê? Eu tenho isso com o McDonald's, cara. Tá ligado? E aí eu peguei, mano, e tipo, fui lá pro Rio de Janeiro, tá ligado? Num shopping de boy do caralho, que significa muito pra mim estar num shopping de boy, tá ligado? Você foi aqui no JK? Não, é tipo assim, não só de ir. Significa muito pra mim estar num shopping de boy que tem teatro. Pra que eu leve o meu público pra um lugar onde eles não foram. Ah, você tá trampando lá. Tô trampando, peraí que a gente já vai. E aí lá no Rio de Janeiro eu fui num shopping que eu não me recordo o nome, tá ligado, Truta? Não me recordo mesmo, até... Lugão, você lembra? Village Mall. Village Mall, tá ligado? Fui lá. Mano. Deve ser... Não, é de milionário, caralho. O bagulho é de milionário. Você entra lá, porra, tem um laguinho, os peixes cromados, cunho. Tá ligado? Você é louco. Os peixes com pálpebra. Os peixes tirando um cochilo. Nunca vi isso, viado. Outro nível de peixe, tá ligado, viado? E aí, por que eu sinto o maior orgulho de estar num shopping de boyzão? Por causa que o público não é o público do shopping. O público é o meu público, tá ligado, Truta? Eles estão indo lá. Então, é gratificante pra mim olhar pros caras que estão na plateia, poder fazer uma piada falando assim, aí quebrada, na moral, não é da hora, a gente tá todo mundo entrando aqui e os vendedores falando, que gente do caralho que é essa? Tem identificação dentro do terreno, tá entendendo, viado? Tem identificação lá dentro. Como que a gente vai num lugar desse? Mano, é sempre esquisito pra nós, a gente sempre ficou desconfortável. E pela primeira vez, mano, durante muito tempo, eu vi eles não desconfortáveis, tá ligado? Eu vi eles, tipo assim, confortáveis de estar num lugar porque eu vim assistir o Mauro que conversa comigo, caralho. É isso. E aí, mano, eu coloquei, tipo, quatro sessões numa sexta-feira lá no Bradesco. Isso é um recorde do teatro, tá ligado, cuzão? Numa sexta-feira, onde a primeira sessão foi às quatro, no Rio de Janeiro. Às quatro. Mil e duzentas pessoas no bagulho. Quatro sessões. Certo? E aí, quando deu aquilo, deu excesso, tá ligado, de público. Então, tipo, pelo dia inteiro das quatro, até a última sessão, que eu acho que foi dez ou meia-noite, o shopping teve outro público. O público de quebrada. E aí, os caras proibiram no shopping Bradesco, lá no Teatro Bradesco, no shopping Vila de Mal, stand-up, tá ligado? Proibiram depois que você colou? E aí, eu falo batendo no peito, mano, tá proibido depois das quatro sessões. A partir daquela sessão, tá proibido stand-up lá, porque não condiz com o público que a gente quer pro shopping. E você não fica puto? Eu fiquei puto pra caralho, tava esperando um lugar pra falar. Fiquei puto pra caralho, tá ligado? É um bagulho muito doido isso, mano. Foi quando isso? Já voltou? Ah, voltaram? Ah, você viu que é imediato aqui, né? Já funcionou, já. Caralho, voltaram? Voltou. Excelente. Inclusive, 4 de dezembro, a gente tem show. Mentira! Aí, Bradescão, caralho! Prepare-se fuzil e vai. Que foda, eu fiquei puto pra caralho, tá ligado? Mas lógico, mano. Por quanto tempo, Lugão, que tava esse bagulho? Mano, fecharam, né? Tipo, fecharam, pai, o caralho, deu a notícia pra nós. Aí veio a pandemia, não deu nem tempo deles pensar muito. Então tá tudo certo agora. Aí veio a pandemia, não deu tempo nem de pensar. Caralho, mas o...